Olá pessoal, eu quero aqui convidar todos vocês, vocês que são frequentadores do clube, que são admiradores do clube de campo, que usufruem do clube de campo, você do esporte, você do futebol, todos aqueles que frequentam o clube aos finais de semana, eu quero aqui convidar todos vocês, domingo, dia 28, a partir das 9 da manhã, nós vamos fazer a inauguração da trilha, a trilha em memória ao nosso companheiro Adriano Madeira, que nos deixou o ano passado. Então, contamos com a presença de todos vocês, é uma trilha que tem quase 2 quilômetros de extensão, dentro daquela mata nativa, onde todos podem usufruir, principalmente aquelas pessoas que gostam de fazer caminhada, gostam de correr, contamos com a presença de todos vocês, domingo, dia 28, a partir das 9 horas da manhã, lá no clube de campo. Um abraço a todos e até lá!